E aí, galera? Beleza? Espero que estejam todos bem. Nós somos da Crímica Aqui. É um prazer estar aqui hoje apresentando para vocês. E vamos lá! Tanta coisa pra dizer Um minuto pra falar Um espaço tão pequeno Que vão cada dia Minha língua no vermelho Lua cheia de saliva Decretei em frente ao espelho Ninguém vai me repressar Música 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 Me sobe demais pra tão somente absorver Ah, 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 ah Não sei lá Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Legenda Adriana Zanotto